que está no banco, tem falta para o time do 3B. Vai ser autorizada a cobrança, a Bárbara levantou, suspendeu o primeiro palco, é que sobe de cabeça. A... 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 Camisa número 9, empolgando a bola para o fundo do gol, cruzamento preciso, Bárbara levantou, a bola sobrou no desvio na pequena área, a lana livre, o gol à sua disposição, colocou de cabeça para o fundo do gol, 12 do primeiro tempo, está aberto o placar, amplia a vantagem do time amazonense. Vai ser autorizada a cobrança do escanteio. De novo ela na bola. Jéssica Lenda levantou, Lohana passou a cabeça, a cabeça... do esporte! Do esporte! Na disputa dentro da pequena área! Quase que não dava certo! Jéssica Lenda perdeu o espaço, o compasso do time do esporte no campeonato! Lohana, Lohana, uma goleira de extrema categoria, vai autorizar Nairon Pereira, Laysa, pode virar um jogo típico do esporte, correu, bateu, gol! Gol! Do esporte! Tinha que ser dela, da artilheira do time no campeonato! Laysa, camisa número 9! Com muita competência de Gabi! A Muvuc é grande lá dentro da área, Letícia está pedindo a bola, Scalert muito marcada, cruzamento, levantou, pequena! A Muvuc é grande lá dentro da área, e o Spalert entrou! Gol! Do 3B! No cruzamento, a bola chegou na área, a atleta do esporte acabou desviando na bola, Gabi tentou, mas não chegou! Empata o jogo! Letícia Togo escabeceou, e a bola desviou na jogadora do esporte, e traiu a vigilância de Gabi! 2 para o esporte! 2! Tchau! Obrigado.